A desentona de si, Lutero viu a reforma desenrolar-se em uma terrível guerra religiosa. Carlos V, cioso de impor o catolicismo a todos seus súditos, empreendeu guerra aos príncipes alemães que se filiaram à reforma, que aliás já se espalhava por outras terras, como por exemplo aos escandinavos da Suécia, e lá lançava profundas raízes. Um de seus filhos futuramente trará a nossas terras a semente do Evangelho Pentecostal. Os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Winkgren, pioneiros pentecostais da Assembleia de Deus no Brasil. E essa hostilidade levou os príncipes a se organizarem na chamada Liga Esmalcal, que os fortaleceu a fim de resistir aos ataques das tropas imperiais, até ser firmada a paz de Augsburg em 1555. Mas antes disso, o reformador terminou sua obra colossal, traduzindo toda a sagrada escritura para o alemão em 1534. E finalmente, depois de muitas batalhas, parte para o Senhor, em 18 de fevereiro de 1546, deixando para seus continuadores a tarefa de também participarem da construção do Templo de Deus, a igreja, cujo fundamento é Cristo, a rocha secular, e do qual todos nós somos pedras vivas, como disse o apóstolo Pedro em sua epístola. Uma importante obra foi realizada por Martinho Lutero, como nas palavras de Bruce. A maior influência de Lutero para a história, contudo, não foi a política, foi religiosa. Ele ofereceu novas e animadoras respostas a quatro questões básicas católicas. Para a pergunta sobre como uma pessoa é salva, Lutero respondeu, não por obras, mas somente pela fé. Para a questão relativa à base da autoridade espiritual, ele respondeu, não na visível instituição chamada Igreja Romana, mas na palavra de Deus que se encontra na Bíblia. Para a questão o que é a igreja, sua resposta foi servir a Deus em qualquer chamada útil, leigo ou clerical. Toda a descrição clássica do protestantismo deve apresentar essas questões centrais. Bruce L. Shelley História do Cristianismo ao alcance de todos Editora Shedd, página 274, 2004 O reformador fez a parte dele, com seus acertos e erros não foi omisso, agiu em prol da obra de Deus. Mais do que uma postura imitativa, tenhamos a devida empatia de permitir que a mesma indignação, tristeza, empolgação, confiança e coragem também permeia a nossa ação como a igreja espiritual de Cristo. E onde quer que estejamos, trabalhemos a fim de ver, erguer-se em todo lugar o templo de Deus, a casa a qual Jesus defendeu com seriedade e zelo, falando enfaticamente, minha casa será chamada casa de oração. Façamos a nossa parte, firmados na verdadeira fé, fundamentados unicamente na Sagrada Escritura, enfatizando a exclusividade de Cristo como o único Mestre Senhor, o qual nos chamou pela sua maravilhosa graça para vivermos para a glória de Deus e fazermos a sua obra até o fim. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, 38 e 39 Bibliografia Livros utilizados para a realização deste trabalho Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, Editora Paulos, p. 113 e também p. 451, 2000 Bruce L. Sherry, História do Cristianismo ao alcance de todos, p. 44, 46 e também a 255, também a 274, edição em 2014 Philip Huggers, História da Igreja Católica, p. 81 a 82, Editora Domino, São Paulo, 1962 J. H. Merle de Albiné, História da Reforma do XVI século, p. 1, p. 74, 125 e 161 Casa Editora Presbiteriana, edição de 1951 Robert Rastinichols, História da Igreja Cristã, p. 129 e 146 Casa Editora Presbiteriana, edição de 1960 Novo Dicionário de Teologia Sinclair B. Ferguson, David F. White e J. I. Baker, Editora Ragnos, p. 481, edição de 2011 Paulo Ferreira, A Reforma em Quatro Tempos, editora CPAD, p. 30 e 31, 2017 Ricardo Bittum, A Reforma Protestante, História, Teologia e Desafios, editora Ragnos, p. 57 e 58, edição de 2017 As Teses de Lutero, editora CPAD, p. 11, edição de 2017 Martinho Lutero, A Liberdade do Cristão, editora Escala, p. 32, edição de 2007 Andrew Waterston, A Reforma, As Transformações de um Mundo em Conflito, editora CPAD, p. 42 e 43, edição de 2017 Bíblia de Estudo Pentecostal J. D. Douglas, novo dicionário da Bíblia, editora Vida, de 2011 Concordância Bíblica SBB, 2010 F. F. Bruce, comentário bíblico N. V. Antigo e Novo Testamento, editora Vida Acadêmica, 2001 Bíblia comentada de Jenkins Bíblia comentada de Phineas Jenin Dake Charles F. Pfeiffer, Howard F. Voss, John Ria, dicionário bíblico Wycliffe, editora CPAD Claudionor Corrêa de Andrade, dicionário teológico CPAD Bíblia de Estudo NVI, editora Vida, 2003 Timothy George, Teologia dos Reformadores, editora Vida Nova, edição de 2000 J. Delorme, As Grandes Datas da Humanidade, editora Difusão Europeia do Livro, edição de 1969 Grande Enciclopédia La Rouse Cultural, volume 12, editora Nova Cultural, edição de 1998 Pierre Gissel, Lucy Kainel, enciclopédia do Protestantismo, editora Ragnos, 2016 R. N. Champlin, enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, volumes 3 e 5, editora Ragnos, 2014 Com isso, encerramos aí a leitura desta obra A Reforma, Reconstrução do Templo de Deus O anúncio do Evangelho, sua proclamação, deturpação e retorno à origem pela Reforma Eu sou o professor José Edmilson Júnior Agradeço muito a você por ter participado comigo desta jornada Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida E você permaneça sempre como um Reformador Lutando pela verdade da Palavra de Deus Curta esse vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal Em nome do Senhor Jesus, amém